Fechar um pita. Vamos lá, ir para a nossa chulipa. Porque a geleia tem mais 20 minutos de validade. Então vamos lá, desequilíbrio de capa. Letardia. Muco, alergia. Também tem rosa, né? Apegada. É, apegada. Apegada. Mais o que? Sobrepeso. Sobrepeso, excesso de tecido. Inchaço. Inchaço. Drama. Conservadorismo. Conservadorismo. Apego. Apego. Mais o que? Muco em todo lugar que você possa imaginar. Carente. Carente. Digestão pesada. Procrastinação. Auto-enrolação. Certo? E falta de... Baixa autoestima também. É muito característico em cá. Falta de capacidade de dizer não. Isso é um aspecto importante. Baixa o ego. No sentido ruim. Ego insuficiente. Cai muito pelos outros, mas não se cuida. Bom. E em termos físicos, o que isso dá? Inchaço. Bronquite. Sinusite. Mas também rinite. Diabetes. Diabetes. Pâncreas com problemas diversos. Estômago com indigestão crônica. Muito problema de circulação. Pressão? Pressão também, mas é uma pressão alta um pouco mais estável e... Não tão alta, mas crônica. É uma dor de cabeça que fica inchada. Assim como se eu tivesse com essa cabeça pesada. Problemas renais? Problemas renais, principalmente relacionados à... Dificuldade de metabolizar a quantidade de rígida e não tanto de infecção. Infecção. Cálculos. Cálculos, no geral, tem cafa envolvido. Qualquer cálculo, no geral, tem cafa envolvido. Ainda que no fígado, isso seja no mais pico. Mas também é pico e cafa. Ok? E, basicamente, o que a gente tem que focar em termos de agravamento de cafa é a ideia do lerdo pesado. Como é que pode uma pessoa, então, ser vata-cafa ou cafa-vata? Como pode? É. Quem foi que deixou o negócio desse acontecer? Foi revoltante. Ele tem em comum uma coisa da alergia, né? Tem. As pessoas de cada constituição cafa-vata se enferram prioritariamente no pulmão e no rim, que são os órgãos cafa-vata. Ok? Mas elas existem. Lá na série do Descubra-se, você assiste. Mas, assim, em termos digestivos... É um ósseo. E a produção de digestivo. Uma pessoa de constituição cafa-vata digere mal porque gera gases, digere mal porque fica pesado. E a mesma coisa de verbo? É, vata-cafa? Em certo sentido também, mas dá mais importância para os gases ou para o pesado. Essa constituição, a gente esquenta ela até a alma com um bastante picante. Bom, então, os desequilíbrios de cafa, que a gente vai tratar como alimentação anti-cafa, estão relativamente expostos. Quais são os proibidões de cafa? Quase toda comida. Tudo que é laticínio... Tudo que é laticínio... Tudo que é laticínio, menos buttermilk. Butterkin, buttermilk. Que é uma vossoura do leite. Tudo que praticamente é pesado na alimentação. Aí as gramíneas que são boas para cafa... Primeiro vamos dizer as gramíneas que são proibidonas para cafa. Cafa, trigo, aveia e arroz branco. Arroz inteiro é o mais ou menos, mas arroz branco. Cafa deve comer principalmente só proteína. Comprimento. Aquela de dieta, de proteína, arrecão, aquelas coisas... É, mas não as de carne, as de grãos, as de leguminosas. De ovo também não. De ovo também não. Ovo é pesado, o cafa não digere bem ovo. A não ser que seja uma quantidade pequena de ovo. Aí não consegue digerir. Broto de bambu. O principal desafio do cafa... Broto de bambu eu acho que não tem uma característica tão pesada assim. Deve ser mais secante. A gente usa muito broto... Ah, broto de bambu, o... É aquele... O sprout. Aquilo dali, tudo que é... Sprout, como é que é o nome disso? Germinado. É bom para cafa desde que você cozinhe depois. Certo? Porque é a forma mais leve de você fazer aquilo. Então aveia, trigo, essas coisas você só come farelo delas. Que é uma forma mais leve. O que que agrava cafa prioritariamente é que ele come antes da outra refeição ser digerida. O cafa só precisa fazer duas refeições num dia. Então, dado esse agne mais lento, manda agne, quase tudo intoxica cafa. A pessoa pergunta para mim outro dia assim. Então você está querendo me dizer que a minha vida basicamente é jejum? Aí eu falei, não. Você pode tomar chá também. E sempre você pode botar mel. Então, o ama dele é mais forte? Ele tem mais tendência a gerar ama, porque ama, sempre produzido num primeiro momento por uma anda agne. Que é quando o agne fica mais lento e pesado. Quando o cafa agrava, ele gera uma anda agne também. Então, é por isso que o cafa, na cultura da Ayurveda, é tascado pimenta até dizer chega. O cafa, anda a cafa, anda a cafa, é na chibata, anda a cafa, metaboliza. Você fica querendo só gerar tecido, mas se você não metabolizar, ela não vai dar conta não. Metaboliza! E joga a pita para dentro. Certo? E nesse ponto, então, eles têm outra coisa parecida, que é estimular o metabolismo. É, mas o metabolismo a gente estimula de cafa muito mais para hiperacelerar e o de vata para regular. Certo? É um estilo um pouco diferente. Por isso que no cafa a gente dá pimenta e no vata a gente dá picante suave. E os crus? Os crus, eles são umas coisas que, se o cafa não está com muito frio, ele pode comer isso desde que esteja com picante. O cru, ele não é tão brásco para o cafa quanto ele é para o vata, desde que ele esteja muito picante. Então, por exemplo, uma salada de alface com pimenta para um cafa tem pouca chance de dar errado. Uma salada de alface com pimenta para um vata com certeza vai dar muito errado. Normalmente ele odeia a salada, né? É, então assim, o que é importante para o cafa? Não ficar tomando água à torta e à direita. O cafa é intoxicado por líquido. Então, o cafa, ele deve sempre tomar uma água no mínimo que foi fervida, de preferência em uma temperatura morna, se ele não estiver com calor. O cafa não deve tomar água no sentido da torneira, do filtro. E se o cafa está inchado, ele só deve tomar água que foi reduzida. O que é água reduzida? Deixar a água fervendo até reduzir metade do volume. Isso é uma ótima forma do cafa desinchar. Mas ele perde todos os sais minerais? É legal, ele tem excesso de sais minerais. O cafa, ele tem excesso de matéria. Você precisa estimular o sistema dele a não ficar tão parado, tão letárdico, certo? Porque senão ele enche, ele fica preguiçoso, ele fica com sono, ele fica com frio. Ele pode com o inhame também. O inhame só no verão. O cafa, ele tem preferência por... Não, peraí, eu terminei as proibidões? Dormir depois do almoço. Não ter momento afetivo na vida. Momento afetivo é o principal alimento do cafa. Em termos de a rara, afeto, carinho é o principal nutriente na vida de um cafa. Ok? E ficar num ambiente onde tenha muito luxo e conforto. O cafa é de austeridade. É uma proibidão. Proibidão. Então aquela cama king size ultra, com aquele travesseiro mega, confort pillow extra, e com um controle remoto que não cabe nem na tua mão. Tudo que eu pedi pra Deus. Esse tipo de coisa, ele é proibidão de carro. Que é cama doura, sem cortina no quarto, extra. Não sei se vocês já foram em algum extra, ou algum lugar rosteiro. É o contrário. Exatamente isso. A solução. Tudo que uma pessoa normalmente acha que é o gostoso dela, é o que deixa doente ela. Porque a gente não tem uma vida onde a gente tá acostumado a viver em Sama Agni. O cafa tá acostumado a viver em Manda Agni, e isso tá gerando sempre mais ama nele. Isso tá pedindo sempre mais coisa tóxica pra ele. É um vício, né? Certo? É um vício. Ele tá deturpado. Um cafa saudável, ele sabe que ele tem que acordar antes de nascer do sol, porque depois que nasce o sol, ele é uma lesma nas próximas quatro horas. É por uma questão de experiência própria. O vater, ele sabe que tem que ir no banheiro cedo, porque senão ele sabe que ele é um balão de ar o dia inteiro. O piter, ele sabe que não tem que fazer atividade física cedo, porque senão ele almoça a chama da torta e a direita. Falando dos proibidões de cafa, proibidão de cafa é prioritariamente água, só tomar ela fervida e reduzida se tiver inchada. Sono, dormir relativamente pouco e com certeza não depois da refeição. Comida, comer quase nada. Substituir isso por chá picante com mel em termos. O mel na Ayurveda, ele trata cafa. Ele é o único doce que trata cafa. É o único doce que o cafa pode, na verdade. Desde que ele não esteja fervido, nem cozinhado. Mel. Por que isso? Porque ele é destringente e esquenta. Porque o que a abelha faz com açúcar, transforma ela numa coisa pita e vata. Entendi. Certo? Pólen também é uma coisa que o cafa pode comer. Geleia real, própolis. Tudo que vem da abelha, o cafa pode comer. O pita não. E o vata? O vata algumas coisas. Por exemplo, geleia real é ótimo para vata, em um certo sentido. Mas o pita não pode comer alguma coisa de abelha? O pita só pode de abelha com inteligência. Como assim? Dependendo do horário, dependendo da situação. Com restrições. Com restrições. Certo? Pode ir antes da atividade física, né? Depende do quanto em que terceira ele está. A rotina de cafa é saudável. Só uma última pergunta. Bebida alcoólica. Você falou em dia? Bebida alcoólica, ela é uma dose de... Uma taça de vinho para um cafa, ele tem um efeito relativamente bom. Aí deve ser vinho tinto seco, né? Seco. Bastante tanino. O vinho vermelho, ele é bom mais para pita. Uma quantidade pequena. A alho e a alveda não só vai até o vinho. Até as cervejas. A cerveja seria um pouco melhor para, em um certo sentido, para o pita. Mas é aquela cerveja alemã, mais pesada. Não é esse negócio sem matadas, né? Amargo e picante para cafa, pode? Amargo e picante é distingente, é a vida do cafa. Ou seja, erva e pimenta. Não tem nenhuma matéria aí nessas coisas. Destilado, então, é péssimo. Destilado é gravavata de todo mundo. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É uma associação errada, folclórica? Ou seja, se a pessoa é muito carente, não sei o que é duro para ele, é bom? Em um certo sentido, sim. Mas ele não precisa ter um doce de dentro. Para o cafa, o único doce que ele pode ter para toda a vida, uma quantidade bastante generosa, é amor e carinho. Isso realmente alimenta a Ian sem tachar o estômago. Então, é amargo, picante, o que é saudável? E a distingente. Amor e carinho demais, né? É, é bruta. Deixa eu ir trabalhar. É, a rotina de cafa. Acordar muito antes do nascimento do sol. Fazer bástrica, que é aquela respiração do fole. Coisas que esquentam e secam. Pegar um pó seco e adstringente. Passar na pele, dar uma esfregada assim para ver se acorda. Se tiver com café, se mata a vata. A pástrica é a esquenta e seca. Isso lá no RV do Mais Saúde 2, você tem a descrição. Se eu tivesse na manhã, eu teria feito isso certo. Mas eu já vi que eu dei uma bateada. Paciência. Ônus do horário. Você falou passar pó estimulante. Pó estimulante? É, pó estimulante. Pó do Duarte. Pega e esfrega nas cafices. Toma um banho quente rápido. Depois joga uma água fria para ver se ele acorda. O que pó é esse? É uma mistura de pó de café com calamo aromático. Depois eu passo essa receita, mas cuidado. Mas o café normalmente tem excesso de líquido no sistema. Ele pode passar um óleo de linhaça ou um óleo de erginim. Esfregar, fazer um sentido de drenagem forte, etc. Cafa tem que sair e fazer exercício físico. Não é exatamente para suar, mas para fazer força com a perna. Tipo subir escala, coisa que eu mais adoro. Morto de paixão. Fazer força com a perna é importante para o líquido drenar de volta. Aí antes de sair para a atividade física, uma colher de mel com tricatu, que são três picantes. Vai e faz atividade física para secar, volta mais ativo. Deve ser horrível fazer hidroginástica, aquelas cafinhas que falam hidroginástica. É, mas fica mais conversando sobre as receitas que eu vou fazer em casa. Três picantes tem lá no pimenta. É pimenta do reino, gengibre e no Brasil canela. Aí, volta para casa, feliz e contente de que fez atividade física, dá uma enrolada antes de comer com um chá de gengibre e alguma coisa ali, um alecrim, um hortelã, alguma coisa assim. Posterga a refeição do cafa relativamente. Até que ele não fique realmente com fome. Coisa que ele quase nunca fica, porque ele só conhece vontade de comer. Aí, depois que ele está com fome, ele come coisas que sejam secantes. Tipo, aipim, cuscuz, milho, tapioca com mel, pão integral com azeite, orégano e essas coisas que esquentam. Aí, pronto. Isso pode ser, tipo, mais oito da manhã, depois que ele já fez bastante ginástica, ele só vai pensar em comida uma da tarde. Que é quando ele já realmente deu conta de metabolizar isso. Ah, no meio do caminho, fica tomando chá. Fica tomando água fervida. Chás que sejam um pouco mais estimulantes. Então, por exemplo, o cafa tomar um chá verde, nesse horário da manhã, é bom porque ajuda a desinchar. E na hora do almoço, o cafa me sobrevive prioritariamente comendo muitos feijões. Em uma proporção assim, o vata deveria ser, tipo, três de gramíneas e um de leguminosas. O arroz de três e o feijão de um. O vata. O pita poderia ser um para um. O cafa deveria ser um de carboidrato. E aí, cevada, cevadinha, centeio, painço e quinoa. As coisas que a gente normalmente não come. E três de ervilha, grão de bico, etc. E tal. Feijão. Os feijões com muita pimenta. E uma quantidade pequena. O cafa comer pouco. Vai dar abraço. Não é pra você ficar tendo doce na vida, não é essa comida. O cafa a gente tem que ser duro. O Ayurveda diz que vata se trata como uma flor, pita como o teu amigo e cafa como o teu inimigo. Austero. É ríspido assim. Anda, cafa. Acorda. Vai, bezeira. Mas depois dá um abraço quando ele faz o que fizer certo. Ok? Mas senão ele não fica querendo te enrolar. Não, vamos namorar. Fica um pouquinho aqui. Vamos dormir um pouco mais. Levanta. Sol. Não sei o que. E aí, por volta de meio dia, essa refeição onde não tem sobremesa. A sobremesa é quatro, cinco da tarde, quando ele fez atividade física. Uma quantidade monoscópica. Mas fala pra ele, vai dar abraço. Isso daí não é abraço. Chocolate não é afeto. Anda, cafa. Vai ser afetivo na tua vida. Sete da noite, antes do jantar, momento do free hugs. Hora dos cafos todos saírem pela rua, abraço grátis, vai abraçar a árvore, vai ficar vendo criança sair da escola, vai ficar visitando o filho do não sei quem, do não sei quem que acabou de nascer. Vai ser, oh, que fofinho. E etc. Momentou. Cobra do pita pra fazer isso pra ele. Ainda ganhei dinheiro. Babysitter, ok? Momento babysitter. E aí, lá pra oito da noite, ele toma um chá. Se for o caso, come alguma coisa que seja bem seca, tipo uma tapioca, tipo aquele café da manhã. Sempre com, ou com mel, ou com azeite e picantes. Mas, de preferência, o café não deve comer coisas sólidas antes de dormir. O café deve comer só coisas que sejam estimulantes do ar. O Agni, o Kafa, ele é um, manda Agni crônico. Por definição, ele tá quase gerando ânimo. Então, por definição, ele não precisa ter uma rotina de estímulo do Agni. Tomar cuidado com o peso no corpo. Ah, mas a vida do Kafa vai ser muito dura. Que nada, ele não é pura doçura. Não esquenta. Então, ele vai me dar abraço. O Kafa, ele não entra em ordem quando ele entende que a comida é uma péssima escolha pra o afeto. E o Kafa, ele não entra em saúde quando ele entende que a única fonte de afeto que ele vai poder contar de uma maneira consistente e que é a saída pra enorme demanda afetiva dele é o divino. Então, o Kafa, ele não precisa de atividades devocionais pra ser espiritualmente saudável. O Pitta precisa de atividades de autoconhecimento pra ser espiritualmente saudável. E o Vata precisa de atividades de servir pra ser espiritualmente saudável. Que é chamado de Bhakti Yoga, Nani Yoga e Karma Yoga. Mas, o ponto todo é o seguinte, o Kafa, ele no primeiro momento sai do mundo do chocolate pro abraço. Aí depois ele entende que nem sempre a pessoa que quer dar o abraço vai estar disponível pra ele ou vai estar querendo abraço. Aí ele fala assim, vou voltar pro chocolate. Mas a ideia é, vai pro divino. Aprende a fazer atividades de devoção, onde você pode transmitir o teu amor pro universo, pro cosmos, pro Deus, pro que seja. E aquilo dali ser a principal fonte de doçura refinada de soma pro teu sistema. Ok? Então, o Kafa, ele precisa louvar ao divino da forma como o divino se manifesta nele de uma maneira carinhosa. O Pitta ainda precisa reconhecer que o divino é o Okara. E o Vata ainda precisa ficar dissolvido na energia do divino. No certo sentido. Ok? Isso foi só pra fechar a nossa sessão de hoje. Com aquele aspecto de que a Ayurveda é basicamente um movimento pra sustentar a tua espiritualidade de uma forma mais fisiológica. Certo? E aí E aí O que é isso?